Oração da noite ao anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos esta oração com muita fé, confiança e devoção. Meu querido santo anjo, neste momento, nesta noite, as crianças estão indo dormir e eu também quero ser inteiramente uma criança, criança da Mãe Santíssima, Maria, criança do Pai Celestial. Tirai de mim, ó Deus, tudo o que hoje não foi bom e perdoai-me. Ajuda-me a dar graças, meu companheiro angélico, e segura minha mão em nome de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Eu Te dou a minha mão e prometo de coração que por Ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Santo anjo, amigo mais fiel de todos, a Ti dei a minha mão para me conduzires. Quando não houver mais vereda, seto a minha bússola. Quando obscurecer a minha volta, seto a minha luz, trazendo-me Jesus. Quando perder o apoio, seto o abraço sustentador. E quando me desalentar, seto o coração forte dentro de mim. E diz, fica tranquilo, pois Deus está em Ti, e Maria, Tua Mãe, colocou o Seu manto em volta de Ti, a fim de alcançar ao meu santo anjo da guarda a meta, seguro e sem perigo, cheio de confiança. Assim, santo anjo, quero descansadamente continuar o meu caminho contigo. Amém. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós volopedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ninguém. Amém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que bem são rezarmos esta poderosa oração. Que você possa ter um descanso tranquilo e um despertar feliz. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por rezar conosco e até a próxima oração. Tenha uma santa noite. Amém.